Desde a última quarta-feira, quem passa pelos postos de controle fronteiriços no sul do Reino Unido é obrigado a apresentar informações como nome completo, nacionalidade e número do passaporte. Com a coleta dos dados sobre todos os passageiros que saem do país, o governo pretende ter uma imagem mais clara de quem está saindo ou permanecendo no Reino Unido. Em comunicado, a Secretaria de Assuntos Internos indicou que o controle pretende ajudar na verificação de vistos expirados e de imigrantes que sejam ilegalmente no território. A verificação também irá auxiliar a polícia e os serviços de segurança a acompanhar os movimentos de criminosos e terroristas conhecidos. A agência de fronteiras já está recolhendo dados de 80% das viagens, incluindo quase todos os voos. O novo sistema irá incluir todos os modos de transporte. Em Folkestone, um ponto de passagem para a Europa continental, o porta-voz do Eurotúnel, John Cate, disse que a apresentação dos dados no momento da reserva das viagens de trem pode acelerar o processo. Segundo ele, apenas 20% dos passageiros serão abordados para a checagem dos dados. O Eurotúnel implementou novas medidas para reduzir a perturbação aos seus clientes. Alguns viajantes disseram não se importar com os novos controles. Não acho que é um problema. Me sinto mais segura assim, afirma essa senhora. Atrasos ou problemas não foram relatados no primeiro dia da operação, mas especialistas alertam que o movimento maior nos finais de semana pode gerar pontos de lentidão.